Francis Hardinger é uma áudora britânica de livros suvenis, infantos suvenis, muito premiada. Inclusive, este livro ganhou o Costa Book Awards deste ano. E um livro juvenil desse tipo não ganhava este prêmio desde a luneta âmbar de Philippe Pullman, lá pelo início dos anos 2000. E é sobre este livro que iremos falar, A Árvore da Mentira. A Árvore da Mentira É citada de uma garotinha chamada Faith, uma garota muito esperta, curiosa, filha do reverendo Elasmus. Um reverendo muito respeitado e também conhecido por seus trabalhos nas áreas de biologia e pesquisa científica. Sim, um homem de religião, mas também de ciência. E a história começa com ele se mudando para uma cidadezinha litolânia, junto com sua esposa, seu cunhado, a Faye também, claro, e seu filho mais novo. E chegando nesta cidade, vamos descobrindo coisas, pessoas e segredos. Mas onde se encaixa essa tal Árvore da Mentira? Aí a Árvore, em questão, está nas mãos do Rebelendo Elasmus. É uma Árvore que parece que quando é alimentada com mentira, ela dá um fruto. E esse fruto, contém a verdade. Uma história muito intrigante, interessante. Ai, o cenário inteiro é magnífico. Você se sente naquela época mesmo. É muito boa essa história, mano. Porque não só o cenário, não só esse negócio todo de mistério, da Árvore da Mentira, mas também porque se passa naquela época de descobertas mesmo, sabe? Em que as pessoas ainda discutiam teorias que hoje já estão pra lá destapassadas. Antepatiam se estava certo ou era só um lunático que achava que humanos são a mesma coisa que macacos. Que lugar de mulher lá na casa mesmo, ou no máximo, no máximo, sair pra conversar com as outras mulheres em algum lugar de respeito, claro. E canhotos não podiam ser canhotos. É uma viagem, cara. A leitura é muito detalhada, especialmente porque trata de um monte de coisas, elementos biológicos, científicos, física. Mas, química também, mas mesmo assim, consegue ser muito dinâmica. E quanto mais você lê, mais você quer saber o que vai acontecer, se interessa pelas personagens. Cara, é muito bom esse livro. Essa autora, Frances Radinke, que normalmente está usando um sapial preto e roupas antigas. Mas, mano, ela é muito boa escritora. Eu espero ver outros livros dela também, mais pra frente. E é isso. Recomento muito esse livro. Você não vai se arrepender. Recomento muito esse livro. Recomento muito esse livro. Amém.